A Teromo participa já do CTO Club desde o início, então são mais de seis anos aí junto ao grupo. Nossa expectativa é realmente trazer as últimas tecnologias do mercado. Como tradição, aí uma empresa já bem estabelecida com mais de 100 anos de mercado. E é isso que a Teromo busca, principalmente aqui, e estabelecer ainda mais a parceria junto ao grupo do CTO.